Há 29 anos Herança do pai Para os amigos, simplesmente o Bebeto Sou Bebeto, natural da terra da garoa Levo a vida curtindo na boa Ser humilde e pacato é legal Sou Bebeto, paulistano de bom coração Consciente da dor que o porvão Só esquece quando é carnaval Vem Chega mais minha porta está sempre encostada Velho praça de guerra, um bom camarada Pra o que der e o que vier Vem Curta o sol Curta o som, bem maneiro na minha viola Curta o zico brincando com a bola Vou de samba, mulher, futebol Vem Chega mais minha porta está sempre encostada Velho praça de guerra, um bom camarada Pra o que der e o que vier Vem Sou leal lutador com o amigo certo Meu telhado é aberto Meu telhado é de vidro, meu peito é aberto Entra sempre quem quiser É É Os amigos leais Fala, Betão Bertão Bertão Jorge Ney Leis O Pó rez Que Vem Vem Fogo No M 59 15 Um De Ve Do De De O que é isso?